E aí galera, tudo bem? Aqui o Hatchot RJ com mais um vídeo para vocês e neste vídeo galera Warface, novo mapa construction do modo capture e eu tô jogando de fuzileiro com a nova XM8 rifle, bora lá, bora ver o que dá, esse mapa pra mim já é um dos preferidos do Warface, cara, esse mapa é muito da hora velho, quem não jogou, por favor jogue, veja a gameplay, aí você vai ver, como tem vários pontos pra troca de tiro, cara, é muito bom, vale muito a pena jogar esse novo mapa, bora lá, vou por cima, montou de rifle, o ideal é você ir por cima, bora lá, meu irmão, normalmente vem uns caras dali, ó, já vou vir por aqui pelo bagulhete aqui, o negócio é ficar por cima, vamos lá, a gente pega uns caras aqui, cadê os caras velho, tem um cara aqui, ó, vou correr porque tem dois, foi por ali, foi por ali, foi por ali, peraí, 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 o cara morreu, não foi, caralho, essa arma tá com um tiro estranho velho, ver se o cara me dá pezinho aqui, acho que não vai me dar não, que ele não vai ver, vem, 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 boa garoto, bora garoto, vai lá, isso aí, por aqui, quero pegar a gengiva, como que tá, só tem um engenheiro, show, cadê esse engenheiro velho, vamos voltar, vamos voltar, aqui tem outro ponto aqui muito bom, ó, alto exclaimers explodindo aí, ó, pegou a ogiva, será que ele vai, vai pela esquerda, ó, porra, não foi Red, velho, boa garoto, tinha que ter botado a mira avançada, vamos pegar uma mira avançada pra ver, já que a gente tá de longe, troca de longe, né, botou a mira avançada, acho que a mira avançada dava HS naquela hora, sabe como que é, né, idade, a gente acaba não enxergando bem, ó, o Red se zoando, velho, aqui, 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 ó, foi, a mira avançada é muito mais fácil, velho, foi, foi, mateba, mateba neles, ah, Vini, porra, sacanagem, velho, tá na alma, velho, que eu dei dois tiros de mateba nele, bora time, bora time, Felipe, Felipe tá indo pra lá, cadê o Felipe, Felipe morreu? Aí, Felipe, aí, 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 boa, tava lá, mano, falei? Com quem a gente tá? 3 barra 1 Vamos lá, por aqui de novo, aí Olha ali, olha aí, o cara ali, ó Segura aí Vai, Clemo, Clemo Meu Deus, cara, o cara aqui, velho O cara morreu, velho Tomou De brinde, quanto tá meu ping, velho? 3? Pô, o cara demorou pra morrer, hein Caraca, ali O que a gente tá? Tem um só vivo, um médico Ih, tá dando réis, tá dando réis Bora, 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 tá dando réis geral Vai ficar aí, vai ficar aí, ó Vai pegar ali coxinha Ah, o Felipe matou, boa, Felipe Olha o Felipe, 7 barra 1, velho Que que é isso, hein? Boa, garoto É nóis, vamos lá Por cima de novo, hein Essa mira avançada aqui, já vi que é uma boa, hein Vou rushando Ih, fiquei preso Fiquei preso, corre Tem um cara ali na esquerda Que eu já vi O que a gente faz? Vamos por aqui Calmamente Pega o médico desprevenido O fuzileiro Ah, não foi HS Mentira, velho Que que é o Wilson, hein? Porra, devia ter tacado uma granada, né? Já sei como tacar uma granada agora ali A dica é pra vocês também Ali já viu que Ficam os inimigos Acho que eu vou tacar Uma granada naquele local Boa Caraca, Felipe, 10 barra 1 Me tá na merda Vamos lá Partiu É pra subir por aqui, não dá? Ô, louco, é mais rápido, né? Por aqui, né? Ô, louco, que que é o Wilson? Já tem um cantinho pra tacar granada Aquele cantinho ali, ó Já vai no ponto Granada aqui tem Granada não Falei, mano Já foi um pro saco Ô, louco, tem mais cara ali Mais cara ali Aqui eu vi Ali, ali, ali Ah, não, velho Tem inimigo aqui Tem inimigo, tem inimigo Não Corre, corre Caralho, não HP, velho Corre Não dá pra ele subir sozinho Pelo menos eu acho, né? Que não dá pra ele subir sozinho Ele vai querer dar réis Quer ver? Vai querer dar réis naquele caramba Der réis, ele morre E foi por saco HS lindo Boa time XM8 rifle Da classe de fuzileiro, cara Muito recomendado Muito legal Curti bastante Copy então, cara Copy, ela é uma delícia De jogar copy HS fácil nos boots Ainda tô acostumado a jogar Ô, louco Dei um tirinho no hipfire nela Cadê? Se a gente pega uns caras aqui Um cara lá embaixo Eu tô sem HP, cara Deixa eu tentar pegar por aqui, ó Quantos caras vivos? Tem um monte Vou ficar no alto Cadê? Cara ali, ó Deixa eu ver se eu consigo Dar um AVS de longe Tem médico vivo? Ah, só tem um fuzileiro Felipão aí imitando 13 barra 2 Vamos pegar o Giva Pra terminar? E matei Que que é o Wilson, hein? O time jogou nice, velho Então é isso, galera Espero que tenham gostado Se gostaram, clique em gostei Se gostaram mais ainda Adicione os favoritos Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Um abração E até o próximo vídeo Fui! Clique e confira Os 3 super vídeos Em destaque no canal E se você não é inscrito Clique no botão Inscreva-se E fique por dentro Dos próximos vídeos 2 2 1 2 2 3 7 8 e 9 9 10 11